Hoje é 11 de setembro de 2023. Esse acontecimento mudou a história dos Estados Unidos e também interferiu em outras questões no mundo. Sauditas colocaram o plano do Osama Bin Laden, segundo os Estados Unidos, em prática e que consistia a pegar de surpresa toda a segurança que existia no país. Ninguém imaginaria que aviões comerciais que circulam no tráfego aéreo normalmente seriam utilizados como armas. Ou seja, os aviões comerciais com 200 passageiros, mais de 100 pessoas, seriam utilizados como uma ferramenta. Por quê? Com certeza, eles teriam dúvidas se iriam abater esses aviões prontamente. Porque a ideia era poder preservar esses reféns, a vida deles. Mas não foi o que aconteceu. As pessoas ficaram muito confusas quando viram que uma das torres foi atingida. Não entenderam. Quando a segunda foi atingida por um avião, eles se deram conta de que era um ataque. Al-Qaeda simplesmente planejou atingir as torres gêmeas, o Pentágono e a Casa Branca. Um dos aviões atingiu o Pentágono, como você pode ver nessa foto, mas o outro não conseguiu atingir a Casa Branca. Sendo que um outro teve a ordem de ser abatido pela Força Aérea dos Estados Unidos. Foi assim que eles mudaram o protocolo. Não importa quem esteja dentro do avião, ele será abatido se não responder à torre de comando. O então presidente George W. Bush e o então primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair iniciaram uma guerra ao terror. Uma guerra recheada de mentiras, porque quem tinha organizado o ataque às torres gêmeas e aos Estados Unidos foi a Al-Qaeda de Osama Bin Laden, e não o Saddam Hussein, que estava no Iraque. Criaram a mentira de que havia armas químicas e biológicas no Iraque para justificar a invasão. Conseguiram matar o Saddam Hussein e destruíram todo o país. Centenas de iraquianos foram mortos e outras dezenas de soldados dos Estados Unidos foram também atingidos pela guerra. E tudo isso só foi descoberto graças ao Wikileaks. Até hoje, nem o Tony Blair, tampouco o George W. Bush, foram condenados ou sequer julgados pelas suas mentiras. Tudo isso foi descoberto graças ao Wikileaks, e que é um marco para o jornalismo. Todos os jornalistas tiveram acesso livre a todos os documentos e puderam publicar matérias sobre o caso. Por esse motivo, Julian Assange está presa.